Os moradores de Varza Grande têm até o final deste mês para regularizar as pendências relativas ao Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU. O prazo foi prorrogado e os contribuintes que negociarem o débito até o dia 30 deste mês têm a opção de pagar em oito parcelas ou à vista com desconto que vai até 20%. Mais detalhes, você confere comigo. O movimento aqui na central de atendimento da Secretaria de Receita da Prefeitura de Varza Grande, por enquanto, ainda é pequeno. Poucos contribuintes comparecendo para pegar a taxa do IPTU para efetuar o pagamento, mas a expectativa da Prefeitura é de que este aumento possa acontecer nos próximos dias, principalmente porque o prazo final para o pagamento do IPTU com desconto vai até o próximo dia 30 deste mês. Foram lançados, entre IPTU e taxa, 61 milhões de reais e a Prefeitura espera arrecadar pelo menos 40% deste valor. Algo em torno entre 20 e 30 milhões de reais para que este dinheiro possa ser aplicado em obras e benefícios dentro da cidade. Para isso, a Prefeitura está oferecendo alguns benefícios. Por exemplo, o cidadão que está em dia com o pagamento do IPTU pode fazer o pagamento, inclusive, com desconto de até 20%. Quem deve o IPTU atrasado tem também algumas bonificações. As condições de 80% de juros e multa para quem está atrasado é um benefício bastante significativo para quem quer andar em dia com a cidade. Para quem quer, de fato, uma cidade melhor. Há parcelamento também. Parcelamento em até 24 vezes e o IPTU até o dia 30 de julho. Procure a Prefeitura. Se você quiser pagar, pode procurar que nós temos os postos de atendimento aqui no prédio da Prefeitura e no próprio subprefeitura do Cristo Rei. Oportunidades para você participar da melhoria, da mudança, de uma reconstrução, de uma Vaja Grande mais rica e mais desenvolvida. Qual é a garantia que o cidadão tem de que esse dinheiro pago com o IPTU vai retornar em benefício para a cidade? Essa garantia é facilmente observada pelo cidadão nas ruas que estão sendo recapeadas, nas principais vias do município recapeada, trocada de iluminação pública, escola sendo reformada. Precisamos dar um voto de confiança, pagar seu tributo, cobrar sua nota fiscal de serviço. E nós estamos à disposição para bem atender o contribuinte, que está sentindo que o IPTU teve um acréscimo. Algumas correções ocorreram sim, mas nós estamos abertos a efetuar administrativamente, se for o caso, a correção para que o contribuinte possa exercer sua obrigação.